Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Alisson Biskaya e hoje o conteúdo do vídeo vai ser sobre um molde de pipa. Vamos aprender a fazer esse molde aqui ó, dessa pipa aqui ó, dessa raia aqui ó. O nome dela é, se não me engano, é Pisa. Então até eu na verdade vou aprender a fazer esse molde, que é a primeira vez que eu vou estar fazendo. E é isso aí galera, antes de começar os próximos vídeos aí ó, deixa aí o like e se inscreva no canal Família Biskaya, beleza? Dá aquela fortalecida lá ó, e deixa o comentário aí dos vídeos que vocês querem que a gente vai fazendo. Tamo aí, beleza? Até o próximo vídeo aí. Então galera, aqui está essa folha aqui ó, que eu fiz o desenho da raia, que é como se tivesse a raia feita. Aqui ó, passei esse desenho para uma cartolina, peguei as medidas certinho, e agora vamos fazer o desenho na tábua aqui ó. Isso aqui é uma porta de guarda-roupa, dá para fazer com vários tipos, até de papelão dá para fazer. Então é isso aí, aguardo até o próximo vídeo aí ó, daí vou passar o desenho para a madeira, e depois vamos ensinar o resto aí. Então galera, aqui ó, passei o desenho aqui ó, já para a madeira, só que aqui é o seguinte, que nem eu falei lá, aqui é como se tivesse a raia certa já. Mas para a gente cortar, a gente vai ter que cortar aí uns, um centímetro aí para dentro, entendeu? Está entendendo o que eu estou falando? A gente vai cortar um centímetro para dentro aqui ó, vou fazer outro desenho aqui ó, seguindo as mesmas linhas aqui ó, vou fazer um desenho assim ó, vou fazer aqui ó, da hora que estiver pronto, vou mostrar no próximo vídeo aí de novo, para vocês entenderem melhor, o porquê que tem que fazer esse desenho por dentro aqui, daí a gente vai cortar nesse risco de dentro, depois vocês vão entender o que é, o que é que eu vou fazer isso daí. Então galera, o próximo passo que eu já fiz aqui ó, não sei se vai dar para vocês verem bem aí ó, eu fiz um desenho por dentro, um centímetro aí para dentro, aí o corte vai ser feito nessa linha de dentro, entendeu? Esse de fora aqui já descarta, você vai cortar aqui com uma serrinha bem certinho, entendeu? Por quê? Porque a hora de você colocar as varetas, não sei se vai dar para vocês enxergar aí, olha lá ó, vai sobrar a vareta para fora lá ó, do desenho, e é ali que vai ficar, para a gente trabalhar com o dedo aqui ó, e amarrar, entendeu? Porque aqui a gente vai conseguir amarrar a linha daí, no nosso lugar também ó, a vareta vai sobrar lá, para a gente ter espaço para poder trabalhar. Então eu vou cortar ela aqui para vocês, para vocês verem como vai ficar. Eu só não vou mostrar eu cortando, senão vai ficar difícil aí, para mim filmar, então até, até daqui a pouco. Então galera, depois de ter cortado ali ó, a forma, cortamos com a serrinha lá, como vocês viram no vídeo, eu peguei um sarrafinho, e cortei essas madeirinhas aqui ó, essas madeirinhas aqui ó, a gente vai colar, assim ó, para a vareta, tem que fazer certinho aí, o encaixe da vareta ó, depois eu vou finalizar lá, vocês vão ver, vou cortar essas poucas aqui ó, opa, tem um intruso aí no vídeo, Bruce, aqui ó, isso aqui é o Bruce, faz parte do vídeo. Então, daí eu cortei isso daqui ó, a gente vai, depois eu vou finalizar lá ó, vou mostrando, quando a gente for colando, cada passinho eu vou mostrando, beleza? Aí vocês vão entender, para que que é esses palitinhos, que nós fizemos. Então, pesada, ficou assim ó, agora eu vou cortar as pontinhas aqui, ó, para que que foi usado aqueles palitinhos, o Rafael vai mostrar aqui ó, como que encaixa as vareta aqui ó, vai Rafa. Ó, para que que foi feito esse palitinho, daí ó, tá vendo, não sei se vai dar para vocês verem a linha ali da caneta, deixa eu ver, ó lá, tá vendo, a linha ficou certinha ali ó, não pode passar essas estaquinhas aqui ó, por cima da linha, que ali é onde, como se fosse o bambu ó, entendeu ó, a linha lá ó, como se fosse o bambu, não pode colar essas madeirinhas em cima da linha de caneta. Aí ó, é que esse aqui não está o tamanho certo as vareta, mas quando tiver, o próximo vídeo a gente vai mostrar nós fazendo as armação. Por que que foi cortado pela linha de dentro essa madeira aqui ó, porque, para sobrar essa pontinha aqui do bambu ó, e aqui é onde você vai, puxar a linha, ó, puxar a linha para ir amarrando, entendeu? Aí no próximo vídeo aí, a gente vai ensinar a fazer as armação, certinho. E vamos deixando o vídeo por aqui né, e aquela ali é a nossa nova assistente ó, está com vergonha aparecendo o vídeo lá ó, ih, apareceu. E é isso aí, falou galera, até o próximo vídeo, e deixe seu like e se inscreva no canal hein galera, vamos dar uma fortalecida aí para nós, falou. E aí, O que é isso?